RKA4JL – Oi, como vai? Tudo bem? Quero começar esse nosso encontro te fazendo uma pergunta. Para que servem os sinais de pontuação? Bom, os sinais de pontuação têm três finalidades básicas. Separam as palavras, as expressões e as orações que devem ser destacadas em um texto. Assinalam as pausas e a entonação na leitura. E esclarecem o sentido de uma frase, afastando qualquer ambiguidade que essa frase possa apresentar. Hoje, nós vamos falar sobre um dos sinais de pontuação mais comuns nos nossos discursos de todo dia, a vírgula. A vírgula tem a função de separar palavras, frases e orações. Ela também ajuda a explicar uma ideia e torna, obviamente, o texto muito mais claro. De um modo geral, devemos usar a vírgula sempre que separamos os elementos de uma lista, sempre que fazemos uma explicação no meio da frase, sempre que começamos a frase indicando um lugar, um tempo ou um modo específico, e sempre que separamos orações independentes. Olha só esse exemplo. Antigamente, nas cidadezinhas do interior do país, a população reconhecia as três maiores autoridades do município, o padre, o prefeito e o delegado. Cada qual, à sua maneira, exercia influência específica sobre o comportamento das pessoas, principalmente diante de algum entreveiro. Mas a vida seguiu seu rumo, as vilas cresceram, e o tempo transformou esse pensamento em longínqua lembrança do passado. Você percebeu o uso das vírgulas? Nós colocamos a vírgula ali em o padre, vírgula, o prefeito. Por quê? Porque nós estamos separando os elementos de uma mesma lista. Nós colocamos vírgula ali em cada qual, à sua maneira, exercia, e ali também em comportamento das pessoas, principalmente diante de algum entreveiro. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma explicação no meio da frase. Nós colocamos uma vírgula ali, antigamente, nas cidadezinhas do interior do país. Por quê? Porque nós estamos começando uma frase com um termo que dá a ideia de lugar, de tempo, de modo. E nós colocamos vírgula ali também, entre aquelas duas orações independentes. Mas a vida seguiu seu rumo, as vilas cresceram. Percebe? Que tal a gente experimentar agora? Vamos lá? Veja este trecho da Constituição brasileira. Em seu parágrafo segundo, a Constituição declara que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Estão faltando vírgulas aí, não estão? Primeiro, para tornar a leitura mais ritmada, mais clara. E segundo, para separar melhor as ideias. Onde podemos colocar vírgulas nesse texto? No caso, olha, nesse trecho aqui que explica alguma coisa, cabendo-lhes. e nesse outro trecho aqui que lista elementos do solo, dos rios e dos lagos. Agora, você poderia perguntar, e aqui pelos índios não tem vírgula? Hum, olha, é comum a gente se enganar, mas aí a gente tem que lembrar que entre sujeito e predicado não existe vírgula. Qual sujeito aqui? As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, certo? Então, as terras destinam-se sem vírgula. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se sem vírgula. Agora, tem uma coisa. A gente tem que pensar que, na construção de um texto, a gente tem que usar recursos estilísticos diferentes. Enquanto autores, nós temos a obrigação de transformar esse texto em uma coisa estruturalmente bem organizada, fácil de entender, objetiva. As conjunções, nesse caso, podem ser aliadas importantes para a gente. Bom, primeiro, vamos relembrar o que é mesmo uma conjunção. Conjunção é a palavra ou a locução invariável que conecta duas orações ou dois termos de uma mesma função sintática. E, nessa conexão, ela estabelece uma relação de dependência ou de coordenação entre esses termos. Então, para que servem as conjunções? Para identificar, nos textos dos períodos formados por mais de uma oração, que expressam soma ou oposição de sentidos. Ficou complicado? Bom, vamos melhorar isso. Vou contar para vocês a história da Beatriz. Olha só. Beatriz tinha pressa. Beatriz nem esperou o elevador. Beatriz resolveu descer pelas escadas. Beatriz entrou no carro. Beatriz deu a partida. A bateria do carro descarregara durante a noite. Beatriz acabou chamando um táxi. Ai, que drama dessa Beatriz, hein? Agora, precisa contar a história desse jeito? Não, né? Podemos organizar essas ideias de várias maneiras. Eu vou propor uma aqui para vocês. Olha só. Beatriz tinha pressa e nem esperou o elevador. Resolveu descer pelas escadas. Entrou no carro, deu a partida, mas a bateria do carro descarregara durante a noite, e Beatriz acabou chamando um táxi. Viu? Usei vírgulas. Entrou no carro, deu a partida, mas também usei conjunções. Conjunções que expressaram uma soma de sentido. Tinha pressa e nem esperou o elevador. A bateria descarregara e Beatriz chamou um táxi. E conjunções que expressam sentidos opostos. Ela entrou no carro e deu a partida, mas o carro não ligou, porque a sua bateria tinha descarregado durante a noite. E aí, curtiu tudo isso? É muito legal, não é? Imagino que você já está imaginando como vai ser seu próximo texto, como vai trabalhar as vírgulas, como vai trabalhar as conjunções, para tornar esse texto mais agradável, mais organizado, mais claro. Bom, mãos à obra! Usar a pontuação corretamente é uma forma de a gente ser melhor compreendido. Até breve! ... ... ...